Fala galera, hoje vamos conhecer o Barra da Dona Onça, tô falando conhecer porque eu também não conheço e como vocês votaram aqui neste canal, fala aí Mari, você que fez a enquete 64% Barra da Dona Onça Que que é isso, mas também era o que a concorrência? Era Barra da Dona Onça ou a Casa do Porco, né? Os dois aí, tá em família, tá tudo em família, né? Isso não significa que não iremos na Casa do Porco Lógico que iremos em breve, né? Pra atender os pedidos de vocês Mas enfim, hoje estamos indo no Barra da Dona Onça, estávamos aqui tentando descobrir o cardápio, né Mari? Que a gente já queria, tipo, ai já vamos pensando no que a gente vai comer, mas não Vamos ver lá Vamos ver lá, porque, sabe o que eu gosto disso? Quando tem um restaurante novo assim pra conhecer, que eu nunca fui Barra da Dona Onça já existe há um tempo, mas eu não conheço, nunca fui Acho que por ser aqui no centro, dificilmente eu venho pra cá, só quando tem uma coisa específica E como dizem que tá sempre cheio, não sei o que, eu nunca vim Tô falando pra caramba, né gente? Mas enfim, tô aqui explicando como que eu escolho os restaurantes, entendeu? E enfim, eu não gosto muito de ler crítica dos outros, opinião Tem gente que fala, ah legal, ok, mas eu gosto de eu chegar lá e escolher o prato que eu quero Tire as conclusões Exatamente, não, e aí você chega, você olha o cardápio, aí você vem na cabeça, ai quero comer tal coisa Aí você vê lá no cardápio uma coisa que tipo, hum, fiquei com mais vontade de comer isso Aí você fica fodido e não sabe o que escolher, né? Mas enfim, já estamos chegando, já estão pertinho, né Mari? Estamos chegando E a gente vai contar tudo pra vocês Ah, galera, vocês não sabem, Barra da Dona Onça é da Janaína Rueda, né? Casada com o Jefferson Rueda, que tem a casa do Poco e várias outras coisas que eles estão o quê? Estão dominando, estão revolucionando esse centro de São Paulo, gente E se inscrevam no canal! É, Mari, lembra essas coisas porque eu nunca lembro Dá like, comenta, compartilha, mais sugestões de lugares pra gente ir nos comentários E sugestões até de pautas, de quadros, né? De quadros, de coisas legais que vocês querem ver De pessoas pra gente entrevistar também Isso aí De... O que mais? Tudo Coisas Coisas, enfim A gente faz o que vocês mandam, né? Exatamente E é isso aí E desde que a gente goste também, né? Porque tem que ser agradável a todo mundo Mas é isso, dá aquele like maneiro, se inscreve, faz tudo aí sua parte Que a gente vai comer, vai gastar dinheiro e quer comer bem Então é isso, esperem aí que a gente já está chegando Bom, gente, já fomos acomodadas aqui E... Estou achando bem legal, assim, o vibe do ambiente Tem uma pegada meio tradicional Sabe de restaurante tradicional? Aquele cardápiozão de couro, assim, ó Mas eu acho interessante Afinal, a gente está no Copan Estamos no centro Mas, assim, tem uma pegada das louças mais moderninhas Aquela coisa mais rústica e tal De cerâmica E o bar é bem interessante Não é um puta de um bar, assim Mas é bem legal com os banquinhos altos, assim, com estofado de couro, né? Bem legal, ambiente bem bacana Mas as mesas são um pouquinho apertadas Talvez tenha sido até uma questão dos anos que foram passando E uma necessidade de acomodar mais pessoas, não sei E um pouquinho barulhante também A acústica, assim, não é tão boa Mas eu acho que isso acaba sendo de menos Se a entrega da comida for boa, né? O serviço está legal Até que a gente foi bem atendido A gente tem uns dois hostas, assim, sabe? Que te acomoda e tal E já veio aqui na mesa várias vezes Perguntar se vai tudo bem Sugerir coisa E a gente pediu três entradinhas Legal, pode ser meia porção Então te dá a oportunidade de comer coisas diferentes E só tem um prato, acho que, das entradas, assim Que não pode ser meia porção Que é o a milanesa Croque milanesa Porque, pô, é um bifão, né? Bife milanesa picadinho Então, tipo, não existe fazer um meio bife milanesa, né? Justo Vamos ver Estou muito ansiosa Porque é bem interessante Vou mostrar o cardápio pra vocês Porque tem bastante opção Tem umas coisas mais com uma pegada moderna, assim, tal Um clássico com uma pegada moderna Um incremento Getty, getty, tchuc, tchuc Que a gente gosta, entendeu? E é isso aí Ah, e a Janaína tá aqui Só que a nossa cara de pau ainda não Não era tão grande, né, Mari? Não nos permitiu chegar até ela Ainda não nos permitiu essa... Esse abuso, né? Essa... De atrapalhar ela no trabalho dela, né? Quem sabe a gente não traz ela pro canal, né? Mas, enquanto isso, a gente come a comida dela Bora! Olha aqui o cardápio, gente Maravilhoso Aí aqui, ó Saladinhas Pra as pessoas que gostam de comer o quê? Comer mais leve, né? Sopadinhos pra chuchar Eu acho que é aquela coisa de você pegar o pão Molhar no molho Delícia, hein? Pezão Show As massas Que, aliás, eu já vi várias peças pedindo Parecem sim Por isso, bem, bem interessantes Eu acho que são artesanais, né? Obviamente, peças aqui Vários tipos de arroz Ó, peixes e frutos do mar Por incrível que pareça Hoje eu não estou tendenciosa a ir pro mar, gente Vocês sabem que é a minha preferência Mas hoje eu acho que eu não vou de maçã, não Vou de macarninha Um negócio mais caseirinho Ó, com esses assados Amigo, cara, esse estrogonofe Gente, a batata frita parece maravilhosa A Mari tá quase já querendo pedir o estrogonofe Talvez eu faça picadinha, né? Picadinha, claro Vem que isso vilanesa aqui Gente, tô louca Aqui manda mais Aí eu acho que são porções, né? Individuais Se você quiser complementar com alguma coisa Opa, tem batata frita Caso o meu prato não tenha batata frita Eu tenho opção de pedir E uma farofa de ovos, né? Meu bem Sobremesas Vou olhar um com vocês aqui Nem falei direito Vou olhar o primeiro Olha que quando eu chego no lugar Eu olho o cardápio inteiro Mas tem bastante opção, mas Legal E chegaram as nossas entradinhas Eu peguei aqui Vou colar do cardápio, gente Pra não falar nada errado Pra vocês, né? Ó, um Esse aqui É o Pão chinês Frango frito Repolho É o famoso foda Segundo o cardápio E aqui É a meia porção Tanto do bife a cavalo E esse aqui É o tradicional tartar Vou começar pelo tartar Que tem esse rabanetezinho em cima Eu vou enfiar inteiro dentro da boca, tá? Não me poupem Quer dizer Se poupem Sei lá Foda-se Eu vou comer Muito bom o tartar Muito bom Super bem temperado Dá pra sentir tudo A maionese Bem delicado O pão Ele é Crocante É tipo uma torradinha É um pão preto Mas ele é meio torradinho Bem Crocante É gostoso Dá um contraste Assim de textura Porque o tartar Às vezes fica tipo Se ele for muito picadinho Pode ficar meio pastoso, né? Mas não é o caso não É bem gostoso Dá pra sentir tudo E o sabor é bem bom E agora o bife a cavalo Que tem o ovinho de codorna Hum E eu acho que tem alguma coisa trufada aqui Um azeite trufado Se não é bonzão Bom Diferente O bife a cavalo, né? O famoso bife com ovo frito em cima Uma proposta diferente É gostoso É um belisquete Achei menos surpreendente Do que o tartar Mas tá bem gostoso E agora o pão chinês Que eu tô bem curiosa Olha isso, gente Olha a textura desse pãozinho Cara, é muito macio Olha isso É uma esponjinha Que delícia Hum E esse daqui é a exclusividade deles aqui E na Casa do Porco E traz boas lembranças Repolho Essa forma que ele é feito Com alguma coisa beterraba Deve ficar marinando Com uma beterraba Não sei Me lembra o bife É bem o sabor Das coisas que ele bota Não sei se tem um Um óleo de gergelim Pode ser isso Não sei, gente Tô tentando adivinhar, né? Não sou tão degustadora Esse ponto de saber tudo, né? Mas bem gostoso Achei bem interessante O pãozinho em si Eu não tenho muito gosto Mas a proposta De ser uma coisa macia Um pãozinho assim Dá um contraste legal E também gostoso Ora boa Bom, deixa eu explicar pra vocês Eu pedi o estímulo de porco Com o arroz tropeiro Com o feijão tropeiro Arroz tropeiro não é gente, né? Feijão tropeiro E couve Frita É... Eu até já fiz um evento, gente Que eu fiz um feijão tropeiro Que era um evento de feijão E eu fiz couve frita Só que eu pedi Porque o garçom me convenceu De que o feijão tropeiro Era cremoso Não era aquele soltinho Que a gente tá acostumado Então eu fiquei bem... Bem estigada a pedir E agora eu vou experimentar O prato da Mari Vocês já vão ver Ela pediu o estrogonofe Que tava com a cara maravilhosa Uma batata incrível Então a gente ficou... Vamos pedir, vamos pedir Vamos Bom Gostei Gostei desse chocolate ser cremoso Cara, tem tangerina aqui Deixa eu ver como vai ficar isso Na boca Gente, que delícia E aí tem esse molhinho aqui Que esse molho é do estinco, né O estinco é cozido em 10 horas, parece Depois é assado Uma delícia E agora vamos pro estinco, né Gente, não me julguem Que eu seguro o garfo na mão direita E a faca na esquerda Me incomoda esse negócio de tipo Da etiqueta De na hora de... Você corta Ao contrário E depois troca pra comer Pelo amor de Deus, entendeu? Gosto de comer Gente, esse negócio tá desmanchando Tá desmanchando a carne Mostra aqui de perto, Mari Olha essa pelezinha aqui Olha isso aqui Olha isso, gente Desmanchando Mari, eu vou abusar aqui, tá? Vou pegar um pouquinho do seu arroz Vou botar no meu prato mesmo Porque aqui a gente já não tem mais frescura Que não, intimidade Entendeu? Porque eu quero provar estrogonofe, né Coitada da Mari, gente Ela deve ficar o quê? A quando? Porque ela quer filmar Ela não quer deixar eu filmar ela experimentando Entendeu? Então ela vai sofrer mesmo aqui, ó Vai sofrer com esse caldinho aqui Parece estrogonofe da minha mãe Arroz com molhinho do estrogonofe Bom Carne macia Molhinho Estrogonofe É um pouco apimentado Mas é meio defumado Será que é páprica? Ou eu tô louca? E a batata Mala, Mari Você pediu o estrogonofe por causa da batata, não foi? Sim Tá bem Dá vontade de comer mesmo E aí vem essa maiores assim Acho que é a maiores, não? É Quero ver a Mari comer também Ou ver a opinião dela E aí depois a gente conclui Com as duas opiniões E as duas experiências Afinal ela vai comer o prato inteiro, né Pedimos essa sobremesa aqui Deliciosa Churros com doce de leite e chocolate Aqui tem uma canequinha de doce de leite Uma canequinha de chocolate Pra gente, o que? Mergulhar Esses churros Maravilhoso Que tá quentinho Que inclusive a porção surpreendeu Porque a gente achou que ia ser o que? Mini churros, né? Mas não Eu vou primeiro aqui no chocolate Hum, chocolate bem Cremoso, hein? Olha Massa leve do churros Mas eu quero provar sem calda Sem nada Eu adoro churros Mas acho que o clássico do clássico É com doce de leite, né? Vamos combinar? Olha isso aqui Só lamber nos dedos, gente Bom, galera Chegou aqui a dolorosa, né? A conta pra gente pagar E passamos, obviamente, do budget Valeu a pena? Valeu Mas eu achei os preços um pouco acima da média E você, Mari? Também Mas ok Vale a pena Como experiência Conhecer Bar da Dona Onça É isso aí Vamos continuar atrás do orçamento perfeito Dentro dos dozentão Chegou a hora de dizer Dona, Dani! Quer começar? Quer que eu comece? Quer recapitular tudo aí? Pode começar Então tá Bom, vocês viram Pedimos três entradinhas, né? Vamos começar pelo pão chinês? Vamos Pão chinês com franguito? Sim Porra, muito bom Gostei Achei bem bom Vai você Eu gosto que você fale Que você... Por quê? Porque eu gosto dessa espontanidade Da sua sinceridade Tá E as pessoas vão pensar assim As pessoas, quando eu falo Acham que só porque eu cozinho Eu sou, tipo, arrogante falando Não E você é uma pessoa Gente, vocês estão equivocados É Não é assim, não Não é bem assim, não Eu vou me expor Eu gostei do pãozinho O pão em si não tem muito gosto É uma... É uma alfadinha É uma alfadinha, é Aí o franguito É bem gostosinho É uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente Porque tem uma... Uma paixinha Isso O negocinho O frango frito O nuggets Gostosinho Não era um nuggets, é? Para Com certeza era um frango orgânico Tá, mas era um formato Só pra, tipo, remeter Tá, pra galera entender Pra pegar referências Gostoso E o de cima O repolho O repolho Eu gostei, mas não tinha muito gosto pra mim Você achou que não tinha? Eu não Eu achei Eu já gostei Eu já acho que Primeiro a Mari, ela não gosta de beterraba Tipo assim, eu não gosto muito de beterraba Mas a Mari, tipo, odeia Então ela não dá nem a chance Aí quando o cara falou que era um negócio Tipo, beterraba Não, mas eu não senti o gosto de beterraba Então, porque eu falei pra ela Não vai ter gosto Que é só a cor, né? Eu acho que deve ser tipo um... Um picles Um picles Que marina junto com a beterraba Eu não sei Eu não sei Mas era um repolho Eu gostei Eu gostei Aí o segundo No sentido do glamour De tipo chique Já outro patamar Eles que sabem dar esses nomes Interpretar esse negócio Que eu não sei Sim Mas era interessante Mas você não gosta da gema mole, né? Eu tenho Te dá um... É um negocinho Entendi Eu já gosto Eu já gosto Mas eu gostei do gosto da trufa É, porque tinha um trufado, né? Tinha O cara falou que era um azeite Eu gosto do gosto da gema Mas a textura adora Me dá um negócio Tá, tipo assim Na sua cabeça Na hora que você bota na boca Você não consegue... Eu penso tipo galinha Não, e você pensa tipo Separada a gema da carne Sim Eu não tenho essa distinção na boca Tipo, ai Como eu enfiei inteiro dentro da boca Eu também enfiei Eu não separo Tipo, a gema com a carne Ai, agora eu tô testando a gema Agora eu tô... Pra mim mistura tudo E aí já fica a suculência Não Mas era uma coisa diferente De ser um bife a cavalo Num... Um petisquinho de bife a cavalo Sim E aí de principal Fala do estrogonofe Que a gente ficou namorando A batata frita Sim A gente olhou na mesa do lado Viu a batata frita Falei, vamos pedir Não, a gente primeiro pensou assim Essa batata vem que prato Uhum Aí depois a gente viu O estrogonofe Mas... Vou falar da batata frita primeiro Tá bom Era o seu prato Coloquei a batata frita na boca Esperando ser tipo A batata frita Aquela sequinha Uhum Gordurosa Muito óleo Eu achei Era uma batata crocante Era uma batata sequinha Um corte legal Mas realmente Fica aquela gordura na boca Sim Eu achei muito gordurosa É porque a batata frita Tem disso, né Tipo Ela pode ficar bem crocante Mas ela também pode ficar Muito gordurosa, né Mas era boa Não, era boa Do seu prato Eu tenho mais É... Eu não crítica Nem restrição Mas assim Eu achei mais Diferente Do que os tradicionais Porque não tinha páprica no estrogonofe E era bem forte E bem apimentado Era bem apimentado A carne era super macia Era gostoso Mas você sente bastante a páprica Outra coisa Eu achei que vinha pouco arroz Pra quantidade de estrogonofe Ou muito estrogonofe pra pouco arroz Eu já achei bom Sabe por quê? Eu já ia pegar o quê? A Mari ela bota uma colherzinha de arroz Um pouquinho de estrogonofe E pronto, entendeu? Eu não Já ia fazer o quê? Já ia enfiar todo o arroz Dentro do prato Mergulhar aquele balde de estrogonofe Fazer um mexidão Jogar a batata Ela queria comer a batata Tinha comendo Entendeu? Porque não era meu prato Porque se fosse Eu ia fazer aquele mexido ali Eu podia ter me dado a sugestão O estinco, gente Pra quem não É por curiosidade É a canela, assim Do porco Ou do boi Sei lá Ou do Dos animais O estinco, é É tipo Eu acho que é mais a batata Do que a canela É, sei lá O cara falou que era Dez horas de cozimento Depois era assado e tal E realmente Dava pra sentir isso Porque é uma carne Muito mais rígida É, quem assistiu A minha temporada do Master Vai lembrar que o Vic Pegou uma vez uma prova Que ele teve que fazer um estinco Ele ficou nervosíssimo No final deu tudo certo Ele ganhou Que foi lá do dumpling Tava bem gostoso Tava macio Tava desmanchando Mas eu achei Que faltou molho Não é que faltou Tinha molho no prato Pra quantidade do Mas eu acho Da carne É, eu gostaria Eu gostaria Que tivesse mais molho O feijão tropeiro Ele era cremoso E o cara fez questão De me explicar isso O garçom Ele falou assim Débora, o nosso Ele não me chama de Débora Mas tudo bem O nosso feijão tropeiro Ele é bem cremoso Porque geralmente O feijão tropeiro A gente pensa que é seco Porque tem a farinha A couve vem misturada Às vezes Aquela coisa Mas era bem cremoso mesmo Então acabava equilibrando Mas eu acho que o molho Aí ia fazer ainda mais diferença Sabe? E a couve era frita Que eu particularmente gosto Dessa combinação Do feijão tropeiro Com a couve frita Já fiz E gosto Então assim No geral Achei um bom prato Achei bem gostoso Eu fui toda técnica Lá, né Mari? E agora eu não tô conseguindo Só reproduzir aqui Pra todo mundo Mas eu achei muito bem executado Sim Suculento Gostoso Bem feito A gostei da proposta Tava bom Tava gostoso E sobremesa E sobremesa Sobremesinha foi um churros Que a gente pediu Foi A gente tinha várias opções De sobremesa Aí a Mari sugeriu duas Eu sugeri duas E no final a gente pegou a que Tava incomum Foi comum as duas Que eram os churros O que você achou? Eu achei os churros bem gostosos Só que eu achei que tava faltando Uma crocância assim na massa Tá, concordo Achei que podia ter um negócio a mais Porque geralmente também Vem o recheio no meio, né? Falei bem de carrocinha Assim Lá não O recheio vinha Era fora Era de molho Verdade Porque na hora que você molhava Ele no doce de leite Sei lá Ele quebrava, né? Desmanchava E o lugar você achou o que? O lugar eu achei Ah, eu não tinha muita expectativa Eu não esperava nada assim Tipo, não realizei na minha cabeça Nem vi foto, nem nada Quando eu cheguei lá Eu imaginei Nossa, parece um lugar bem tradicional Aqueles antigos Assim, tradicionais Mesa de madeira Estofado de couro Não é uma coisa moderna, né? Não Não é Até assim O cardápio é aquela coisa Mais antiga de couro O que eu acho legal Eu acho que é a proposta dela, né? Tanto é que muitos Muitos pratos, né? Muitos pratos São tipo clássicos, né? Eu acho que é bem legal Aí tem o bar O bar é meio escuro Mas eu acho que tipo É da proposta, né? Da casa, assim Eu achei as mesas Um pouco apertadas É, as mesas são bem apertadas A gente chegou no restaurante Sentou num lugar É, a gente pediu pra mudar E tava lá onde a gente tava Tava bem apertadinho Eu achei Tava, é Tanto é que eles tinham que reorganizar A mesa toda hora Que chegava alguma coisa, né? Tira o copo Bota ali Bota o quarto Aqui Bota o quarto Mas assim Eu achei que no geral Como o serviço foi legal O serviço foi bom A gente foi atendido Com uns três garçom Mas foi ok E veio rápido Veio tudo rápido Só o principal que demorou mais Sim O prato principal demorou Na média, assim, demorou mais Porque as entradas já eram Tipo, super rápidas Juntas Se você fosse voltar Você comeria o quê? De novo? Repetiria o quê? Acho que é entradinho O tartar O tartar? Olha Gente, ela tá muito mudada Mudei, cara Essa menina não comia carne crua Nossa, 2018 foi o meu ano Nossa, tá sendo, né? Tá sendo Até o final do ano Você vai comer o quê? Camarão Lagosta Peixe É isso, né, galera? Fim, né? Espero que tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Vai, Mari, encerra o vídeo Que o povo já te ama mesmo Beijo Se inscrevam Comenta Compartilha Deixem sugestão Ativa o sininho Se inscreve Já falamos Manda beijinho Manda sugestão Tudo de novo Beijo, tchau E até o próximo Ami q Mandaț Ami jantar Tchau Tchau